Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês iremos falar sobre a mancha preta em amendoim, arax e pógia e o seu manejo. Bem, estamos diante de um canteiro de amendoim, como vocês podem ver, essa leguminosa que produz frutos tão apreciados pela população de um modo geral. Vamos dar uma olhada aqui e mostrar para vocês essa mancha preta, que na realidade são pequenas manchas, são praticamente quase pontos pretos. A gente vai ver aqui na folha, veja bem, nós estamos, vou me aproximar aqui dessas folhas, aproximar mais para vocês conseguirem visualizar melhor. Veja bem, são vários pequenos pontos pretos, bem numerosos, necrosando a folha, tanto na parte axial, como também, vou já mostrar a vocês aqui, como também na parte abaxial da folha. Então, essa doença é a mancha preta em amendoim, causada pelo fungo passalorapassonata, é uma cercosporiose, considerada uma das principais doenças da cultura do amendoim, que se não for manejada adequadamente, pode causar uma desfolha severa e afetar a produção em até 50%. Como é feito o manejo? Primeiro, rotação de cultura pode contribuir para a redução de nó clonicial na área e atrás da doença. Segundo, deve-se queimar os restos culturais. Terceiro, evite plantar no auge do período chuvoso. Dessa forma, pode-se escapar dos períodos climáticos favoráveis à infecção por esse patógeno. Quarto, existem cultivares com níveis variados de resistência a passalorapassonata, que não excluem totalmente o uso e fungicida, mas podem contribuir para reduzir o número de aplicações. Quinto, deve-se fazer uma adubação equilibrada com base em uma análise prévia do solo. Não molhar a parte aérea da planta na irrigação e uma drenagem bem adequada. E o sétimo e último, controle químico, que deve-se pesquisar no site do Agrofit e verificar quais são os produtos que tem registrados para essa doença nessa cultura. E claro, deve-se pedir aí a orientação do engenheiro agrônomo, caso, para a escolha do produto e também para a aplicação do mesmo. Muito bem, então se esse vídeo foi útil, dá um legalzinho, se inscreve no canal, comenta, compartilha e muito obrigado pela sua atenção.